O Esquenta Black Fiado, com preços nunca vistos, viu? E você não pode perder essas ofertas, tem um VT, solta aí. Ai, chão! Adivinha onde é que eu tô? Peraí que eu vou contar. E aí, já tá gravando? Gente, fui convidada pra esquentar. Pia, onde é que eu tô? No Black Fly, Black Fly, Black Fly. Menina, eu tô no Esquenta do Black Fly. Comigo em inglês não dá não, viu? Meu negócio é Black Fly, Black Fly, Black... Aqui é Black Fiado, Teodão. Teodão. É isso mesmo, Dona Irene. É o Esquenta da maior promoção do ano. Tem celular, móveis, elétrons com descontos nunca vistos. É o Esquenta Black Fiado, Armazém Paraíba. Armazém Paraíba é fiado, Deodão. Armazém Paraíba é fiado, Deodão. É o Esquenta Black Fiado, Deodão. Hoje é feriado, viu? Mas as lojas da região de João Pessoa estarão abertas. E também vale lembrar que tem a loja que funciona no Pato Shopping, viu? E aí, no sábado, amanhã, as lojas estarão todas abertas. Então, aproveite o Esquenta Black Fiado, Deodão, do Armazém Paraíba. Bora pro intervalo bem rapidinho? Na volta, a gente mostra as novidades.